Meu MC Dom, é nóis história que é sucesso, padrão A Patricia ficou louca e também tá assanhada Tá molhando a calcinha, que gostosa, que safada, pô Ela é sexy, essa mina é selvagem É hoje que eu te pego no beco, é na maldade Ela é sexy, essa mina é selvagem É hoje que eu te pego no beco, é na maldade Ela é sexy, essa mina é selvagem É hoje que eu te pego no beco, é na maldade Colô no baile funk, atrás de sacanagem É hoje que tu leva na buceta tua parte É hoje que tu leva na buceta tua parte Tá com fogo na, tá com fogo na, tá com fogo na buceta Levanta a perninha e senta com a buceta Levanta a perninha e senta com a buceta A Patricia ficou louca e também tá assanhada Tá molhando a calcinha, que gostosa, que safada, pô Ela é sexy, essa mina é selvagem É hoje que eu te pego no beco, é na maldade Ela é sexy, essa mina é selvagem É hoje que eu te pego no beco, é na maldade Colô no baile funk, atrás de sacanagem É hoje que tu leva na buceta tua parte É hoje que tu leva na buceta tua parte Tá com fogo na ar, tá com fogo na ar, tá com fogo na buceta Levanta a perninha e cê tá com a buceta Levanta a perninha e cê tá com a buceta, pô Get, 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 get